Gente, hoje nós vamos exibir o último episódio da série de reportagens especiais sobre o poder da oração para os Romeiros do Divino Pai Eterno. Nessa reportagem, a nossa colega Mariana Jardim fala sobre a fé dos carreiros durante a viagem. São relatos assim que mostram que os milagres acontecem com o poder da oração dos Romeiros. Antes de qualquer viagem realizada pelos carreiros da Molândia, a 50 quilômetros de Goiânia, há uma reunião na casa do seu José Júlio, conhecido como Lico, o responsável pelo texto dos homens e pela folia. Isso aqui para mim é a maior felicidade na minha vida. É a mesma coisa que eu estou recebendo a Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, ela e Jesus aqui na minha casa. Eu estou tão satisfeito que não tem nada melhor para mim aqui, viu? Participam da reza os folheões, carreiros e as mulheres do apostolado da oração. Uma dessas mulheres é dona divina, que há 60 anos participa da Romaria do Divino Pai Eterno como carreira. O seu pai foi o primeiro carreiro da cidade e desde a primeira viagem, a proteção do divino estava com eles. A primeira vez que nós fomos para a trindade, a minha mãe tinha uns meninos pequenos, uns quatro meninos pequenos, e ele arrumou dois carros de boi, porque ele tinha dois carros de boi, né? E tinha muito boi também. E arrumou esses dois carros para levar. Um era só para levar os meninos. E foi uma senhora junto com ela para ajudar os meninos. E aí foi Deus abençoou, que nós foi, ficou tranquilo lá, festou lá o tanto que deu certo, graças a Deus. Na preparação para a viagem até Trindade, os carreiros preparam um carro de boi, ajustando e construindo o que falta. Com muito cuidado, o seu Joaquim lapida a madeira, que será utilizada no carro. Técnica que aprendeu com o seu pai há 60 anos. O canzinho, você vai no mato, tira a madeira, racha, e você vai aparear ele, depois você vai fazer aquele processo que eu fiz, essa cabeça do canzinho, depois você vai trabalhar lavrando ele com a enxó, depois quiser alisar ele para ficar lisinho, passar aqui a prânia que eu passei. Aí é aquele processo. Fez, você vai fazer esses dentes aqui para abrochar o boi, para não sortar o boi. Só a tarde, desabrochou, sortou. Além do canzinho, o carro de boi é composto pela canga, cabeçalho e cambão. Quando tudo está pronto, é o momento das mulheres organizarem o alimento. Oito dias antes, a gente já mata o porco, já frita e coloca na lata, né? Que aí faz aquela famosa carne de lata. Aí depois, no decorrer da semana, a gente faz a paçoca, a gente faz os doces. Depois, igual a gente sai no sábado, na sexta-feira a gente assa os bolos. Aproximadamente 80 carros sairão de Damolândia, no dia 29 de junho. Um deles é do produtor rural, Leonardo Loures. A gente tem uma organização assim na questão dos bois, sabe? Igual essa junta minha da frente aqui, ela já é uma junta mais mansa, que é a de guia. Ela já é acostumada a trabalhar, então, através dela a gente vai organizando os outros. Que você tem que ir preparando para dar no dia da viagem até o Pai Eterno. Ela está toda assim mansa e mais fácil de manusear. O que todos os devotos do Divino Pai Eterno sentem é gratidão. Durante a viagem, é a reza do Pai Nosso que acompanha e dá proteção aos carreiros. E é a música que traz alegria ao coração deles. Antes, os carreiros embarcarem rumo a uma longa viagem para a Trindade. Todos se reúnem para cantar e rezar o Pai Nosso, pedindo a proteção do Divino Pai Eterno para percorrer os mais 70 quilômetros. A tradição dos carreiros é passada de pai para filho. Mas, no caso de Lucas, a tradição, amor e devoção ao Divino, veio de seu avô, quando ele tinha apenas seis anos de idade. Aí eu comecei a gostar da folia e eu pedi ao meu avô me levar toda vez, quando ele ia comigo. Aí ele me levava, eu fui gostando e fui, seguindo com ele. São as orações que fazem parte da vida de muitos devotos, que acreditam em seu poder. Nós, sem oração, não é nada. Sem Deus, você não tem nada na vida. Com Deus na frente, você chega tudo na sua vida. O que você precisa, o pedido que você faz para Deus, nosso Pai Eterno, traz para você nas suas mãos.